Música Juan Ferran não quer saber de torcer para o Flamengo na final da Libertadores para que o São Paulo tenha uma chance maior de se classificar diretamente a Libertadores na última quarta-feira o espanhol concedeu entrevista no Cetera Barra Funda e mostrou que considera a vaga na Libertadores como uma obrigação do elenco é uma obrigação e uma realidade que o São Paulo tem que ficar entre os melhores sempre se não ficar entre os melhores é porque alguma coisa não vai bem temos a responsabilidade de ir ao Ceará e ganhar ainda que tenhamos um respeito grande pelo Ceará temos que ganhar e estou seguro que as coisas vão melhorar disse o lateral tendo pela frente um adversário que luta contra o rebaixamento e teria a vantagem de jogar em casa o São Paulo deverá entrar em campo com força máxima nesse domingo vindo de 3 jogos sem vitória a equipe comandada por Diniz vem perdendo força na briga por uma vaga direta na Libertadores e por isso torcer para o Flamengo conquistar o título do torneio não seria uma má ideia mas pelo menos para o Juan Ferran isto não está em pauta não podemos torcer pelo Flamengo o São Paulo não pode torcer pelo Flamengo mesmo eu tendo parceiros lá como Felipe Luiz e o Diego não podemos torcer temos que pensar em ganhar do Ceará um time grande pensa em si mesmo não pensa nos demais times nós somos time grande sou ganhador e esse time é ganhador e a história desse time é ganhadora se não ganhar fica algo dentro de nós que incomoda incomoda a torcida o clube e todo mundo mas isto vai mudar e vai melhorar finalizou o lateral o São Paulo visitou o Pinheiros pelo NBB na noite da última quarta-feira e conseguiu uma boa vitória o destaque no entanto ficou para a reação da torcida presente no ginásio quando o presidente do clube Leco apareceu ele foi bastante vaiado e ofendido pelos torcedores após a partida o mandatário do São Paulo deu uma rápida entrevista exclusiva a ESPN Brasil e falou sobre os protestos no ginásio e a insatisfação maciça da torcida nos jogos do time de futebol no Monubi contra ele é desagradável infelizmente é uma coisa encomendada é um pequeno grupo de torcedores que atacam a gestão eu entendo de uma forma injusta o futebol é resultado e enquanto o São Paulo não for campeão mesmo que esteja em uma situação de competição indo para o Libertadores são marcas que ficarão até ganhar um título e o foco é a figura do presidente é uma pena que seja desta forma mas eu me fortaleço nessas situações porque minha consciência está tranquila minha alegria é meu trabalho e de todo ele focado no bem-estar de São Paulo quero muito que eles tenham a alegria que eu quero ter finalizou o presidente os últimos quatro dias foram especiais para o jovem lateral esquerdo Patrick Lanza no domingo ele foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-17 na quarta conquistou o título estadual da categoria com São Paulo o jovem completou 16 anos em janeiro em uma das grandes promessas de sua geração não é a toa que ele foi o único atleta nascido em 2003 convocado pelo técnico Guilherme Dalla Gea para defender o Brasil no mundial disputado em casa além de ser o mais jovem do grupo Patrick também era o único lateral esquerdo do ofício e com isso foi titular absoluto em toda a competição nas quartas de final ele marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sob a Itália com um chute colocado e venenoso após invadir a área pelo lado esquerdo a batida na bola por sinal é uma das suas maiores qualidades na final do paulista sub-17 o lateral nascido em Mugimirim iniciou a jogada do primeiro gol do São Paulo marcado pelo zagueiro Pablo em um ótimo levantamento em cobrança de falta os meninos de Kuti havia vencido a ida no Morumbi por 2 a 0 e perdido na volta por 4 a 2 o que levou a decisão para os pênaltis a última cobrança que garantiu a taça foi executada justamente por Patrick o meio campo estatales que também converteu sua batida é o de São Paulino a ser campeão pela seleção e pelo São Paulo no clube desde 2016 quando tinha 13 anos Patrick havia sido campeão estadual com sub-15 em 2018 em maio deste ano ele assinou seu primeiro contrato profissional com São Paulo e vai até o meio de 2023 e vai até o fim de 2023 Tchau.